O encontro foi na Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, que fica na Rua da Aurora, em Santo Amaro, no Recife Participaram o governador de Pernambuco, secretários estaduais, representantes da Assembleia Legislativa, prefeitos e militares do Exército que analisam um local para construir a nova escola de sargentos da corporação É uma escola de extrema relevância que o Exército ainda não tem Hoje nós formamos os sargentos em 16 organizações militares, espalhadas por todo o Brasil e a ideia é concentrar isso tudo num local único Seria a semelhança do que a nossa formação de oficiais, que é na Academia Militar das Agulhas Negras O Exército Brasileiro planeja investir quase 2 bilhões de reais no novo centro que terá escola, vila olímpica, formação de tiro e uma vila militar O local da construção ainda não está definido, mas pode ser em um desses três estados Paraná, Rio Grande do Sul ou Pernambuco Aqui, a área especulada tem 75 quilômetros e pertence ao campo de instrução Marechal Newton Cavalcante, do Exército O terreno abrange os municípios de Abreu e Lima, Paudalho, Tracunhaém, Araçoiaba, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Igaraçu O secretário de Planejamento e Gestão e a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos explicaram que o Estado está disposto a investir mais de 300 milhões de reais para viabilizar a chegada da escola de sargentos do Exército A gente percebe todo o impacto que esse investimento de um bilhão de reais somado aos 320 milhões que o Estado se propõe a executar ele traz, na verdade, um impacto significativo na economia local trazendo aí a garantia do crescimento ordenado da região metropolitana É uma instituição de ensino que vai concentrar em Pernambuco 2.400 jovens Esse é um dos concursos mais concorridos do país Todo ano, 140 mil jovens se inscrevem para menos de mil vagas trazendo para aqui também seus familiares, conhecendo a nossa cidade conhecendo todos os aspectos aqui de suporte do nosso Estado Os projetos elaborados pelo governo estadual foram apresentados Os integrantes da comissão do Exército vão visitar a área Em breve, deve ser definido o Estado que vai receber o empreendimento Isso vai se dar no que nós chamamos de reunião do alto comando do Exército É uma reunião administrativa Eu não acredito que seja maio, está um pouco prematuro, está um pouco próximo O mais possível em agosto A gestão do exército E aí